Vamos voltar a falar com a Nayara Moura, que ao vivo, no Balanço Geral, a Nayara Moura está acompanhando uma operação do DETRAN, né, sobre veículos estacionados de forma irregular, ou seja, trabalho não vai faltar pra galera aí não, né Nayara? Muito trabalho, né Aloares, é a Operação Trânsito Livre, e olha só, essa operação já acontece tem quatro meses em várias regiões de Goiânia, como eu falei, aconteceu agora na Vila Canaã, e olha, o balanço a gente já tem dessa operação, até agora foram quase 1.700 infrações, viu Aloares? Eu vou conversar agora com o presidente do DETRAN, o delegado Baldi, que ele vai contar mais pra gente, inclusive como que vai ser depois dessa operação que já foi feita, e se o DETRAN tá conseguindo manter isso, acho que é a grande pergunta, né, muita gente fez essa pergunta, vou começar falando da Vila Canaã, que muita gente falou, nossa, vai ser muito difícil mudar a situação ali da Vila Canaã, e depois manter o trânsito realmente livre ali, é possível então, delegado, boa tarde? Boa tarde Nayara, boa tarde Aloares, boa tarde a todos que nos assistem, o Aloares, que está no estúdio, foi parceiro nosso em várias operações, quando o delegado ainda, pra gente tentar normatizar a questão da Canaã, sempre foi um grande desafio, e hoje o DETRAN, quando a gente assumiu a gestão, há cerca de cinco meses atrás, nós fizemos um projeto, estivemos conversando com os empresários, e exigimos que fosse regulado o trânsito, a quantidade de peças, a quantidade de veículos estacionados, de forma irregular, e estamos realizando hoje a terceira operação na região, realizamos 12 operações, você disse bem, 1700 autuações nesse período, na operação de hoje Aloares, 128 autuações, é um sinal que o DETRAN vai continuar atento a essa questão, eu acho que é algo que preocupa todos nós, foi uma pesquisa trazida essa semana, que apontava Goiás como um recorde de atropelamentos de pessoas, DETRAN também preocupado, os números do Aloares, a gente ainda vai trazer algumas novidades daqui a alguns dias, em relação a esses números trazidos pelo estado de São Paulo, eu acho que vai ter que ser feita uma reparação, mas a gente tem alertado, você, a Record, você, Aloares, eu aqui, a gente tem alertado desse perigo no trânsito, e o DETRAN já há quatro meses já vem se preocupando com isso, e nós passamos a liberar, Aloares, as calçadas para evitar que os pedestres fossem atropelados, mas mesmo assim a incidência continua sendo muito grande. São infrações, assim, cometidas mesmo, pessoas que estacionam muito longe do meio fio, são infrações muito visíveis, né? Qual que são as maiores infrações nessas regiões, delegado? Na verdade, são infrações escancaradas, outro dia transitando por Goiânia, eu mesmo presenciei vários motociclistas avançando o sinal vermelho, uma das inflações muito graves é sem dúvida nenhuma o avanço do sinal vermelho, Outra infração muito grave é você dirigir em alta velocidade, mas algo que incomoda todo mundo, e aí eu acho que vocês devem ter milhares de reclamações, é a questão da mobilidade. Não se resolve a mobilidade se você não resolver a questão do estacionamento proibido ou você parar em local que não é adequado. Então, se você não atuar nisso, e o Detran tá fazendo a sua parte, fazemos parceria com a Polícia Militar, com a GCM, com as agentes de trânsito, esse alinhamento das três forças é espetacular e tem trazido resultados. Detran é uma... a preocupação nossa, Nayara, é uma indústria de multa? Não. É só não ter inflação que não tem multa. Nós queremos é devolver as calçadas pro pedestre pra reduzir o número de mortes e pessoas feridas. É, falando dessa questão do estacionamento em especial, muita gente reclama, ah, mas não tem onde estacionar, tem que criar mais opções de estacionamento em Goiânia. Isso tem sido visto principalmente na região central? É um desafio que a gente aproveita, a grande audiência que vocês têm, de fazer pros empresários. Se você vai em qualquer parte do mundo, eu gosto de viajar muito, nós temos muito estacionamento vertical. A prefeitura agora, me parece que vai regular o estacionamento nos bairros, mas a gente precisa sim de estacionamento vertical. É um desafio que tem que ser feito pro empresariado. E agora, se não tem estacionamento, você vai parar em local proibido? O trânsito é meu, é seu, Nayara, é do Loares e de todos nós que estamos assistindo nesse momento. E esses carros estão sendo recolhidos? O que acontece com esses veículos? Estão sendo levados pra onde? É, a gente tem trazido pro pátio do Detran, a multa, eu acho que mexe pouco no bolso do cidadão, é cerca de 300 reais. Parece que isso não tem levado o cidadão a cumprir as normas. Então, o Detran vai continuar fazendo, é uma operação contínua, não tem data pra terminar e vamos sim ajudar, melhorar a mobilidade do trânsito em nossa capital. E a operação continua? Continua. Algumas ações são da prefeitura de Goiânia, a gente não tem como intervir, né, que a questão da SEMA tornar, fazer aquelas correntes de sinaleiros, isso aí é atribuição do município, mas o Detran tá à disposição pra poder tá ajudando, melhorar a mobilidade de Goiânia. A operação continua. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas suas informações. O Loares, como disse o delegado, aquela operação, né, tem que fazer mesmo o pente fino e tem que manter, sempre ali, fiscalizar pra saber se as pessoas continuam respeitando depois que a multa acaba chegando. Como disse o delegado Valdir, é uma multa que parece que não tem aí assustado muito o motorista, mas ela é salgada. 300 reais fora o aluguel do pátio quando o carro é trazido pra cá. Pois é, e aquela coisa, Nayara, delegado Valdir, muito obrigado, é a gente começar a ver a cidade como nossa. A cidade não é minha, não é do delegado Valdir, não é da Nayara, a cidade é nossa. Nós vivemos em sociedade. E aí, se eu estaciono em cima de uma calçada, como é que o cadeirante vai passar? Como é que o pedestre vai passar? Ou seja, ah, mas, ou então um negócio que tem muito comum em Goiânia, liga o pisca-alerta, ah, só 10 minutinhos, só 2 minutinhos, ou seja, isso vai atrapalhar o trânsito. Quando a gente começar a ver a cidade como nossa e não minha, aí talvez as coisas vão mudar. Parabéns aí. Não existe indústria da multa, não, viu, Nayara? Eu fui multado ali na Araguaia porque eu passei a 42 ou 43 km por hora e lá é só 40. Então, na verdade, não é indústria da multa, eu estava errado. Está a placa lá falando 40, só que eu passei a 42 km por hora, fui multado, beleza. Então, não é indústria da multa. Se andar certo, não tem multa. Obrigado, delegado. Obrigado, Nayara, pelas informações aí.